E meu povo, boa noite, loja de hoje aqui, 10 segundos, lembrando que eu faço a loja todos os dias, então se você gosta de ver a loja, é só deixar seu like, se inscrever no canal, e se for comprar alguma coisa, use a tag critical, igualzinho, escreve o nome do meu canal, tá bom? Me ajuda pra caramba, e mesmo se você não comprar nada, eu fico muito feliz de saber que você me apoia, inclusive saiu um vídeo bem legal de torres tortas hoje, ó, ó Ó, só 300, baratinho, se for comprar já sabe qual tag usar, não vou deixar aqui teu copyright como solto, menino Zero, voltou pra loja aqui, cabeça de tomate, eu não sei se tinha muito tempo que isso aqui voltava, eu não lembro, acho que não tem não Ó, pacotão lá dourada, voltou, cara, podia vir uma coisa nova, eu tava esperando tanto, uns 3, 20, ó, 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 ó Deixa eu ver isso aqui Legal, legal, tá baixo, mas a música é bem legal, deixa eu ver Beleza, então tem essa tigresa, ó, pacota, rapaz, série ícones, voltou pra loja Lackland, tá aqui Lázer Fruit, Lázer Bean também, nossa, tem tudo aqui, ó, isso aqui é muito legal Isso aqui é muito legal, cara, isso aqui é muito legal Ó, solte, sobe o som, né, né, solte o som, não, tá na loja Nossa, tem muita coisa de música aqui, tudo de música, na verdade, espacotar não vem nada de novo, não, só que já estava aqui embaixo, clube do Fortnite Ó, tem muita coisa legal, se for comprar alguma coisa, usa a tag critical, tá bom? Destaque da loja de hoje, então, vai pra essa dancinha aqui, dança do Monkey, né? Adorei, adorei, boa noite, falou, até a próxima loja